Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Mais um dia aqui com vocês, tá? O nosso tema de hoje é... Essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver se esse ser humano vai pensar em você neste sábado, neste domingo, tá bom? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Nossa Senhora Aparecida Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Santa Saracali E opção 4, Santa Bárbara Mentaliza a pessoa e vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente Desde já agradeço a todo mundo que aqui está Todo mundo que tem participado direta ou indiretamente do canal, tá bom? Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo E como ela vai pensar, ok? Traz energia dessa pessoa para cá para que possamos descobrir Se ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Desde já gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal sucesso, tá bom? Traz energia dessa pessoa para cá Para você que escolheu a opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo Canal Enigma do Oriente Muita gente deixando comentário, muita gente gostando do canal Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso, pessoal Muito obrigado aí, tá? Quero lembrar vocês Para você que quer uma tiragem com a sua energia O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos com qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano Canal Enigma do Oriente Vamos que vamos, pessoal Para você que escolheu a opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima Se essa pessoa vai pensar em você Sim, pessoal Se a pessoa vai pensar em você, tá? Se a pessoa, quando pensa em você, ela fica feliz Ela sente uma energia boa, uma energia de completude Você faz essa pessoa ficar bem, tá, gente? Então, essa pessoa, quando pensa em você, gosta bastante E sim, ela vai pensar em você, vai pensar com uma energia de vitória, uma energia de triunfo E com muito desejo, tá? Essa pessoa aqui tem assuntos familiares para falar com você Tem assuntos relacionados à área da família para falar com você Eu vejo essa situação tendo uma grande mudança entre você e essa pessoa que você trouxe na mesa de jogo Vejo que virá movimentações Vejo que haverá realmente o dedo do destino aí ajudando vocês, tá? E vejo muita sorte Equilibrando essa situação de vocês Para quem trouxe uma pessoa aqui, tá? Uma pessoa que você gosta Essa pessoa também gosta de você E haverá sim uma nova oportunidade Para vocês conversarem aqui Porque eu vejo aqui uma carta de início Ou reinício, né? Adapte a sua situação Aonde a pessoa tem vontade de conversar com você Há uma vontade de se reaproximar de você, tá? Essa pessoa quer ter uma oportunidade de te esclarecer alguma coisa na área familiar Essa pessoa entende que você tem muitas qualidades para ela, tá? Você é uma pessoa sensata Uma pessoa que ela gosta Todo mundo tem defeitos Todo mundo tem qualidade Mas essa pessoa entende que você é uma pessoa Que realmente traz uma energia boa para a vida dela Vocês têm um relacionamento kármico Isso aqui é fato, tá? Alguma história vocês já vivenciaram antes E vejo essa pessoa criando possibilidade para vocês Sim, terem uma harmonia, tá, gente? Vai pensar em você com uma energia de apego Uma energia de carinho Uma energia de desejo Parece que quando essa pessoa saiu dos seus caminhos Ela se afastou Sentindo amor por você, entendeu? Essa pessoa aqui, ela gosta de você Existe um total sentimentos E vejo vocês conseguindo Eu vejo vocês conseguindo, assim, ter um elo, tá? Vocês conseguindo Manter uma harmonia Entendeu? E isso vai ser muito bom para vocês Então, quer dizer Eu vejo vocês realmente conseguindo Momentos para vocês terem uma harmonia entre vocês Existe uma energia de grande sentimento aqui Dessa pessoa em relação a você, tá? E vejo vocês conseguindo realmente Uma harmonia Uma aproximação Sem criancice Sem cobrança Vocês conversando De uma maneira adulta E com isso Vocês trazendo uma certa Uma movimentação favorável Para vocês ficarem de bem Entendeu? E daí vocês poderem fazer Alguma coisa a mais Mas independente disso Essa pessoa vai pensar em você Com carinho Com amor Com energia muito próspera, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você também E ela vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Ela vai ver Ela vai notar Ela vai perceber Os valores que você realmente tem Tá, gente? Então aqui está Muito propício para um Uma harmonia Entendeu? Muito bonita essa tiragem aqui Da Nossa Senhora de Fátima, tá? Se você achou que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia WhatsApp, você já sabe É o 2199-703-7548 Aí eu te pergunto Quantas Presta atenção Quantas rosas Nossa Senhora de Fátima merece Coloque os seus nomes Nos comentários Para que você participe Da nossa corrente de orações Para que você possa Atingir seus objetivos Coloque as suas afirmações Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Quero lembrar vocês Que jogamos Búzios, tarô E também baralho cigano Fazemos e fazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Tá? Quero mandar um alô Muito, muito, muito Muito especial Pessoal de Portugal França Uruguai Pessoal da Venezuela Pessoal da Colômbia Japão Estados Unidos Suécia Suíça Alemanha Alemanha Holanda Muita gente Muita gente Participando do canal Vários relatos chegando Muitos comentários chegando Eu sou grato a todos vocês Por vocês fazerem Esse nosso canal Um grande sucesso Tá gente? De verdade Sem vocês Isso não seria possível Por isso que eu venho aqui Sempre agradecer a vocês Que compartilham os vídeos Vocês que estão se inscrevendo Vocês que estão Gastando seu tempo Para ver esse vídeo É muito legal Muito gratificante Eu desejo para vocês Realmente Tudo que há de melhor Tá? Que Deus possa iluminar Cada um de vocês Opção número 2 Você Para quem Já teve alguma coisa Com essa pessoa Você vai pensar Nessa pessoa E vamos ver Se essa pessoa aqui Ela Vai pensar em você Neste sábado Nesse domingo E como ela vai pensar Né gente? Vamos ver aqui Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Foca nessa pessoa Emana sua energia Para ela Vamos ver se ela vai pensar Em você Neste sábado Nesse domingo E como ela vai pensar Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Viva a Nossa Senhora Aparecida Deixe o seu nome aqui Para participar Da corrente de oração Da Nossa Senhora Aparecida Tá bom? Gratidão a todos vocês Teve uma pessoa Que eu já tirei do canal Que ela chegou E falou Nossa você usa A imagem Da Nossa Senhora Aparecida De Fátima Que isso Que pecado Pecado gente Para mim É uma santa Maravilhosa Eu respeito O importante é que eu sinto O que eu acho Entendeu? Agora tem gente Que não tem o que fazer E vem falar besteira Para os outros Entendeu? Eu tiro logo do canal Não estou desrespeitando Santo nenhum Para mim todos eles Tem uma luz maravilhosa Nenhum deles é melhor Do que outro Entendeu? Todos são santos E tem devoção sim E eu faço sim Com muito prazer Entendeu? Se está incomodando É porque nós estamos Conseguindo nossos objetivos Né pessoal? Se alguém viu Desrespeitar algum santo Aqui Fala pra mim No comentário aí Pelo contrário Eu amo todos Eu amo e respeito todos Tá? A intolerância É muito grande Tem muita gente ignorante Que não tem o que fazer E acha que só A religião dele é boa Só o que ele acredita É bom Acha que é dono da razão Entenda uma coisa pessoal Ninguém sabe Tudo Ninguém Todos nós estamos Aqui em aprendizado Tá bom? Então quem não tem nada Pra fazer Compre um gato Que tem sete vidas E cuida da vida Do gato Viva a Nossa Senhora Aparecida Pra quem escolheu A opção número dois Se essa pessoa vai pensar Em você Neste sábado Nesse domingo Preste atenção aqui pessoal Sim Essa pessoa vai pensar sim Essa pessoa É uma pessoa Que ela vai criar Algum tipo de possibilidade Pra ter um equilíbrio Como assim Igor? Pessoas que estão aqui Nesse montinho São pessoas que Realmente não devem Estar se falando mais Ou estão muito tempo Afastados Mas aqui Essa energia Tá dizendo que Haverá um equilíbrio Haverá uma Uma segunda chance Dessa pessoa Se reaproximar Entendeu? Essa pessoa vai vir Querendo pelo menos A sua amizade Entendeu? Porque gente Tudo se inicia De uma amizade Sem amizade Nada é feito Entendeu? Então tudo é feito Por etapa Eu vejo um momento Muito favorável Aqui pra essa pessoa Se reaproximar de você E ela já pensa nisso Com todo carinho Com todo amor Essa pessoa quer Se reaproximar Tem desejo aqui Tem vontade De ficar com você Tem boas lembranças Aqui Tem paixão Tem desejo Ou seja Você ainda mexe Com essa pessoa Tá rindo agora Fala a verdade É Você ainda mexe Com essa pessoa aqui Essa pessoa Tem desejo sim Por você Essa pessoa Quer se aproximar Nem que seja Como amigo É uma pessoa Que hoje Ela está mais sábia Existe uma sabedoria maior Essa pessoa aqui Ela vai se mover Com segurança Pra alcançar O que ela deseja O que ela deseja? Uma aproximação Com você E hoje A energia que ela está vibrando Hoje É uma energia De realização De realizar Esse desejo dela Ela vai usar Sabedoria Pra poder acabar Com esse afastamento Com esse distanciamento Que vocês estão Eu vejo Um momento Totalmente favorável Para que isso possa acontecer Por quê? É um objetivo Dessa pessoa Porém É um objetivo Seu também Muitos de vocês Se escolheram Essa opção Número 2 Você tem uma afinidade Com essa pessoa Você tem uma ligação Que você não consegue Não consegue Ficar longe Dessa pessoa Lá no fundinho Você sente um incômodo E esse distanciamento Que há entre vocês Traz uma certa tristeza Por mais que você queira Dar continuidade Na sua vida Você está preso A energia nessa pessoa Vocês pensam muito no outro Sabe por quê? Existe o amor Gente Podem falar o que quiser Mas você ama essa pessoa Você ainda tem Esse sentimento de amor Assim como ela também tem Independente do que Possa ter acontecido Quando a gente gosta Não tem muito o que fazer Entendeu? E tem gente que dá pitaco Não entende isso Entendeu? Então Ou seja Vê se você entende O que eu estou lhe falando Essa pessoa vai pensar em você Porque tem uma energia De admiração Tem uma energia de amor Tem uma energia de gratidão Essa pessoa tem gratidão Por você também Não pense você Que ela não tem Mas ela tem Ela pode ter o grande defeito De não falar Mas ela tem essa gratidão E nesse sábado Nesse domingo Sim Ela vai estar com essa energia De pensamentos em você Hoje Essa pessoa Está mais sábia Gente Essa pessoa Está mais inteligente É uma pessoa Que vocês estão afastados E esse afastamento Traz uma saudade Traz uma energia De apego Essa pessoa Não consegue esquecer Os momentos Que vocês vivenciaram Tá? E essa pessoa Ainda vai vir Conversar com você Pode esperar Não é ilusão Na sua parte Haverá uma conversa E dessa conversa Muitos aqui Vão sair felizes Dessa conversa Essa pessoa Tem até um pouco De ciúme de você Só pra você ter A noção Entendeu? Essa pessoa Aqui Ela não te esqueceu Mesmo longe Não te esqueceu E vai sim Te mandar uma mensagem Essa energia Que a Nossa Senhora Aparecida Traz pra você Aqui Entendeu? Na opção Da Nossa Senhora Aparecida Bom Mas como é uma tiragem Pra várias pessoas Se não combinar Com a sua Faça uma consulta Com a sua energia Não tem O valor total Pra fazer a consulta O que você pode fazer? Você pode Participar Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Principalmente Na área amorosa Jogamos Buzos, tarô E também Baralho cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu nome Para que a Nossa Senhora Aparecida Abençoe a sua vida O nome das pessoas Que você ama Temos que ter mais amor Temos que ter mais respeito Pelos outros Pessoal E temos que ter A energia da gratidão Quando você tem a gratidão Você realmente Consegue ficar De bem com a vida E as coisas acontecem O universo traz pra você Quero mandar o pessoal Do meu brazuzão Maravilhoso O pessoal de São Paulo São Paulo Capital Campinas Jardins Moema Litoral Santos Quero mandar o pessoal Do Rio de Janeiro Minha cidade maravilhosa Niterói São Gonçalo Alcântara Pessoal de Itaboraí Campos Búzios Cabo Frio Volta Redonda Pessoal da Baixada Fluminense Quero mandar um alô também Para o pessoal Do Recife Da Bahia Porto Alegre Pernambuco Acre Maranhão Manaus Pessoal do Amazonas Pessoal de Natal Rio Grande do Sul Gente Muita gente Participando Do canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês A opção 3 É da Santa Saracali A rainha Do povo cigano Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa É uma paquera Tanto nova Como do passado Vamos ver Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou nesse domingo Traz 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 A energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero mandar alô Para o Willian Girassol Aquele abraço Carlin Vidente Valeu meu amigo Estamos juntos Sempre Carlin Iago Iago Duran Aquele abraço Iago Grande Iago Alô para a Bruna Bruninha Do Dom Cigano Bruninha e Família Todo mundo Juntos Em uma só direção Tá bom gente Isso que é legal Paulo do Brasil Tarot Aquele abraço Paulo Saudade amigo Bom Pai Rafael Lá do Presidente Prudente Aquele abraço Rafael Pessoal Que escolheu a opção 3 Da Santa Saracali Preste atenção Vamos ver se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Nesse domingo Você que nunca teve nada Com esse ser humano Essa pessoa Gente Ela já está pensando E não só pensando Está planejando Dois de Copas Ter Alguma coisa séria Com você Essa pessoa Já está pensando Que essa amizade Vai virar amor Que tudo começará A fluir entre vocês Haverá uma harmonia Haverá Uma aproximação Impulsos amorosos Entre você e essa pessoa Essa pessoa Gente Ela vai se movimentar Vai tomar algum tipo De decisão Que vai ser benéfica Para você Em vez de vocês Tendo um relacionamento Essa pessoa Vai sim tomar atitude Essa pessoa Quer você Ela vai agir Com objetividade Vejo que vocês Vão ter um relacionamento Porque existe Sentimento já E algo inesperado Vai fazer vocês Se aproximarem Ainda mais Com muito desejo Com muito fogo Essa pessoa Tem muito fogo Por você Tem muito desejo E as coisas Vão fluir De uma maneira Natural Eu vejo Essa pessoa Tomando coragem Forças Com isso Tomando iniciativa Vai ter algum tipo De convite Porque essa pessoa Simplesmente Essa pessoinha Que está em volta De você Que você trouxe Ela para a mesa Já tem apego A você Existe energia De ciúmes Essa pessoa Ela quer fazer amor Com você Essa pessoa Não tira você Dos pensamentos É uma pessoa Que por muito tempo Esteve com os olhos Vendados Não queria saber De nada Nem ninguém Mas agora O movimento Mudou Gente Agora A reflexão Bateu nessa pessoa Ela quer alguém Para a vida dela Alguém Que ela possa contar E você apareceu Essa pessoa Te admira Você trouxe Para ela Um significado Na área do amor E com isso Essa pessoa Vai se permitir Vivenciar Esse relacionamento Com você Há desejo Há vontade De estar junto Há sentimentos Verdadeiro Que é o mais legal Tá Mas também Tem um tesão Absoluto aqui Tá gente Essa pessoa aqui Quer você Estar com muita paixão Você traz alegrias Para essa pessoa E vejo sim Vocês Tendo Uma autoconfiança Juntos Tá E vocês decidindo sim A permanecer juntos E deixar Esse amor fluir Olha Sinceramente Que tiragem linda Que a Santa Sara Trouxe para a gente Aqui Parabéns Parabéns Aí para você Olha Olha Viva Santa Sara Kali A rainha Do povo cigano Coloque nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você gosta Coloque as suas afirmações Para que o povo cigano Através da Santa Sara Kali Traga para você Tudo isso Com mais rapidez Tá gente Ah Não combinou Com você Porque são muitas energias Então faça Uma consulta Particular Ou participe Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Tá bom Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Bom Vamos para a opção Número 4 Santa Sara Kali Pessoal Mentaliza aí Vamos ver Desculpa Opção número 4 Santa Bárbara Mentaliza aí Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa Se ela vai pensar Em você Neste sábado Nesse domingo Você que escolheu A opção número 4 Da Santa Bárbara Pessoal Eu sou o Igor Silva E você quem é Fala para mim aí Vamos ver Através da opção Número 4 Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Nesse domingo Viva Santa Bárbara Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa Presta atenção Viva Santa Bárbara Então pessoal Vou falar aqui Para você Olha só Essa pessoa aqui Que você trouxe aqui Para a opção Número 4 É uma pessoa Que ela quer Um relacionamento Com você Simplesmente assim Tá pessoal Essa pessoa aqui É uma pessoa leal Leal a você E já tem sentimentos Tá Uma pessoa Que eu vejo Que a espiritualidade Trouxe essa pessoa Para você Tá Você tanto pediu Tanto pediu A espiritualidade Trouxe essa pessoa Como uma nova opção Para a sua vida Para trazer uma mudança Tá E essa mudança Que essa pessoa Está trazendo para você É na sua área amorosa Na carta da roda Da fortuna Que fala Que Você estava lá embaixo E agora você vai Vim para cá Para o topo As coisas vão começar A acontecer na sua vida As coisas vão evoluir Com uma naturalidade Que você vai até estranhar Tá Eu vejo Uma mudança Na sua vida A mudança Que o destino Está trazendo Aonde você Terá sorte Nos seus relacionamentos Exatamente isso Aquelas energias De quase Que nada dava certo Durava um pouquinho E acabava do nada Isso está saindo Da sua vida Entendeu? Agora a movimentação É uma movimentação Onde você vai concretizar Um relacionamento Feliz na sua vida Energia de casamento Energia de felicidade De plenitude De alegrias Na área amorosa Ou seja Agora chegou o seu momento Pode soltar fogos Pode ficar alegre Pode fazer dança na chuva Que agora você vai desencalhar Seja você homem Seja você mulher Agora você desencalha E por uma situação Muito boa Essa amizade É uma amizade Que ela vai passar Pelo processo da amizade E agora ela vai sim Virar um compromisso Cheio de riqueza Cheio de detalhes Um novo ciclo Na sua vida Você é uma pessoa Que merece Por isso que você vai ter Essa pessoa veio Para te dar a mão E para vocês seguirem Para vocês vivenciarem Tudo de bom Na vida de vocês Para vocês atravessarem Os obstáculos juntos É uma pessoa Que vai pegar a sua mão E vai falar Vem comigo Que no caminho Eu te explico Ela vai simplesmente Fazer parte Da sua vida É uma pessoa Que está vindo Para trazer Uma estabilidade Momentos favoráveis É uma pessoa Que vai sim Vai sim Trazer felicidade E êxito Para a sua vida Vai querer uma aliança Vai botar uma aliança Na sua mão Vai virar um relacionamento Existem sentimentos Existe a espiritualidade Trazendo a sorte grande Para vocês Muito desejo aqui Já tem Uma visão diferente Essa pessoa Não te compara A ninguém Que passou pela vida dela É uma pessoa Que ela vai se permitir Vivenciar Esse relacionamento Para que vocês possam sim Ter a grande felicidade Não tenha dúvida Essa pessoa Tem sentimentos por você Vai demonstrar Tá Mas aos poucos Por quê? Essa pessoa É uma pessoa Que ela é um pouco Desconfiada Ela tem medo Que não dê certo As coisas pra ela É um pouco insegura Mas aos poucos Ela vai demonstrar Tudo o que sente por você Mas não tenha dúvida Esse ser humano Que você trouxe pra cá Veja essa pessoa Te valorizando muito Porque pensa muito em você Sente saudade Quando não está juntos E quando está com você A vontade dela É de permanecer ao seu lado Por quê? Você é uma pessoa Que a completa Você traz energia De felicidade Pra essa pessoa Ou seja O que você deseja Essa pessoa também deseja Da mesma forma Por isso que eu falo Que vocês se completam De uma certa forma E haverá sim Um equilíbrio Pra vocês Pode ter certeza Que essa pessoa Não está de brincadeira Está vindo pra sua vida Pra poder ficar Essa pessoa Essa pessoa que vem fazer Todo o diferencial Nos seus caminhos Eu sou Igor Silva Do canal Enigma do Oriente Desde já Eu agradeço A todos vocês Que participam Do nosso canal Todos vocês Que estão compartilhando Do vídeo Todos vocês Que fazem Do canal Enigma do Oriente Esse verdadeiro sucesso Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Deixe o seu like Ative o sininho Coloque o seu nome Para a corrente de oração Para que a Santa Bárbara Abençoe a sua vida Para que faça As suas vontades Para que ela permaneça Na sua vida E traga a energia Do sucesso Do equilíbrio Do amor próprio E que ela traga Todas as bênçãos Que é seu É sua Por merecimento Tá bom? Um beijo no coração De cada um de vocês